Música O projeto Escolas Culturais foi lançado na última sexta-feira dia 27 no Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães em Itapetinga a 497 quilômetros de Salvador. A 15ª cidade a receber o projeto na rede estadual de ensino. O evento teve dança, teatro, música e poesia, algumas das ações de arte e cultura já desenvolvidas na unidade escolar e que serão potencializadas com escolas culturais que além de promover o protagonismo estudantil, reconhece e requalifica a escola como um espaço de circulação e produção da diversidade cultural do território de identidade onde está inserida. O secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, presente ao lançamento disse que o projeto, além de promover o protagonismo estudantil também apresenta diferenciais pedagógicos que levam para o currículo escolar a identidade e a cultura regionais. Qual é a ideia do projeto Escolas Culturais? Primeiro, você integrar a cultura de cada território com a escola é o que se pratica na escola podendo chegar no território e aquilo que se pratica no território adentrando a escola portanto nessa simbiose, nessa mistura, nessa sinergia e também com a chegada de novas frentes por exemplo, cursos nessa área, formação profissional nessa área e também como ações concomitantes ou seja, seriam atividades complementares o aluno pode optar por fazer o ensino médio regular e ter o seu complemento, a sua atividade complementar na área da música, da dança, do teatro O professor Alércio Chaves, diretor do Núcleo Regional de Educação destacou as conquistas para a educação em Itapetinga Sempre nós reafirmamos que Itapetinga é um polo é uma cidade que merece que todos esses investimentos sejam feitos principalmente na área de educação Itapetinga tem um CETEP, que é um centro de educação profissional isso é, para a gente, maravilhoso porque você percebe que é uma forma de você dar oportunidade não só a instrumentalização, mas também a oportunidade de emprego porque nós hoje temos a política do governo Unicórcio de primeiro emprego e precisa que esse aluno esteja envolvido na educação profissional e para a gente abre-se um leco imenso de educação profissional A estudante Gabriela Oliveira Moura destacou o papel da diversidade e a valorização da cultura e educação no município A cultura na nossa cidade é muito importante Itapetinga é uma cidade cultural então eu acho que o papel do secretário de educação foi muito importante de trazer esse projeto para a nossa escola exatamente por isso porque estamos aqui em busca de um único objetivo o objetivo de sermos cada vez mais um país melhor até porque nós jovens não somos o futuro desse país nós somos o presente, nós temos que fazer a mudança agora Além da implantação do projeto Escolas Culturais os alunos do Colégio Modelo também irão receber os Chromebooks para a implantação do projeto E Nova Educação desenvolvido em parceria com o Google e que as escolas estaduais de Itapetinga vão ofertar cursos da educação profissional e tecnológica Todo avanço na educação é bem-vindo a gente percebe que com essa globalização esse mundo da informática tem levado a maior parte dos profissionais a requerer isso para melhoria salarial, a questão de emprego e para o Colégio Modelo isso é uma coisa bastante importante por quê? Porque quem tem trabalhado com a clientela que realmente tem um mercado de trabalho que vai precisar disso eu acho que é um grande projeto para o Colégio e para toda a comunidade escolar e para Itapetinga também o Médio Estudor da Bahia Tudo isso que o secretário falou para nós estudantes aqui do Colégio Modelo vai ser muito ótimo muito ótimo porque é mais uma coisa para a gente interagir com os professores e eles interagirem com a gente Na oportunidade também foi autorizada a construção da cobertura da quadra esportiva do Colégio É um aceio de muito tempo 19 anos é um aceio dessa comunidade escolar e graças a Deus hoje o secretário veio estabelecer esse compromisso de cobrir a nossa quadra estou muito feliz e Itapetinga, o Colégio Modelo a nossa educação merece E aí Legenda Adriana Zanotto